Que a paz do Senhor esteja com Deus, amém? Quem veio adorar Jesus? Quem veio adorar Jesus? Quem veio adorar Jesus? Tua palavra trouxe salvação E o serpente Começa a perder a emoção Quem chegou naquela baladona doida Dirigindo Já agora tem que ser conduzido pra casa Carregado Porque não consegue dominar a sua própria vida Sabe qual a diferença dessas raves loucas E a igreja Muitas pessoas entram na igreja Arrebentado, não consegue dirigir Perdeu o rumo da casa Perdeu a sua família, perdeu o seu sonho Mas senta no primeiro banquinho O pastor começa a puxar o primeiro hino da harpa O segundo hino da harpa Vem a palavra O ministério de louvor canta Quem estava arrebentado Começa a se consertar Quem estava caído Começa a se levantar Quem estava sem noção Começa a recuperar o sentido Chegou carregado E saiu andando pra glória de Deus Chegou morto e sai vivo Sai do chão E saiu andando com os olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu não imaginava Eu abro a minha casa Pode morar aqui Nós de papai Jesus está aqui Jesus está aqui O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar 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 Tchau.